Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo aqui é o sonhos de esquerda que muita gente pede nesse domingão maravilhoso aí você que estava esperando o seu vídeo vai passar nesse e se não passar nesse vai passar em outro vídeo viu gente não se preocupe os vídeos que vocês mandam, alguns corrompem né, não sei o que acontece com o gmail, alguns dá algum defeito que não chega o vídeo mas eu sempre falo no próprio gmail, fiquem alerta aí no gmail de vocês que mandaram o vídeo pra mim eu sempre respondo, não deu certo esse vídeo né, mas hoje vamos mostrar vários vídeos que deu certo aí você que ainda não é inscrito no canal aqui se inscreva viu gente, se tiver vermelho aí embaixo é sinal que você não é inscrito então se inscreve aí no canal aí pra não perder nenhuma notificação e ativa o sininho viu também apesar que não adianta nada né, o YouTube não entrega, mas vamos que vamos, não podemos parar né e se você também é inscrito, veja isso também tá vermelhinho viu gente, tem muita gente aí que diz que não está mais inscrito no canal por conta do YouTube tirar né, a notificação, isso é normal né, isso aí há vários anos acontece aí o YouTube tirando os inscritos da gente, isso é normal, veja aí se tá vermelho mesmo não, e se você quiser mandar o vídeo pra gente, a gente postar aqui, é aqui no link da descrição é só você apertar nos comentários que eu vou deixar lá todas as informações tem gente que não consegue achar o gmail né, é só você clicar no link né, tem o nome né, são os inscritos você clica nele e aparece o gmail pra você mandar o vídeo e se também você não encontrar, você clica ali nos comentários e você acha né, o gmail ali o gmail pra você mandar o vídeo aí, pra gente postar aqui, então vamos lá, que tá show o vídeo de hoje prometo que vai ser show, valeu, falei demais aqui então vamos lá, o primeiro som né, o Frank Game né, mandou esse vídeo aqui vamos dar uma olhada aqui nesse som, rapaz parece que é o som do som viu rapaz, o tanto de coisa que tem aqui, meu amigo, tudo da som dígito né rapaz, aqui tem modo viu, cara ah, meu amigo, tá explicado o som do som aí, meu amigo, aqui é forte viu ah, Mário, o tanto de joão falando isso aqui de 12 polegadas, o negócio é bruto o negócio é vôo viu, o Frank Game aí, mandou pra gente aí, valeu Mário esse som aqui é do nosso amigo, é, Álvora né, Álvaro de Embu, Guaçu, São Paulo né pessoal do São Paulo aí, muito obrigado aí, e esse som aqui é uma caixa Bob né rapaz, essa caixa é bobo, ou, essa caixa é massa viu alto falando vulcão de 18 né, tô viu aqui é uma caixa DG, 2 médios e DFCTI aqui vamos dar uma olhada nessa caixa aqui, nosso amigo Álvaro aqui é forte viu dizem que o, dizem que o alto-falante da Zayma é mais forte que esse rapaz aqui vamos ver na prática cara, nosso amigo aí que tem um Zayma e testou né, a mesma caixa botou o Vulcano aqui, diz que o Zayma se superou viu um pouquinho mais, no subgrave, mais no ataque, e depois pronto, é um monstro mesmo porque, o Vulcano é top né, e o nosso amigo falou que toca mais tô doido pra fazer minha caixa, pra mostrar pra vocês o resultado dessa caixa Vulcano é top viu, rapaz, eu sou apaixonado pro Vulcano top aí, nosso amigo Álvaro aí, caixa Bob respeitada cara imagina dentro de casa o Vulcano de 18, armaria e vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Ariel né, sou de tanque né, novo no viachão, do Dantas, Sergipe né, o pessoal do Sergipe também, nosso amigo Ariel vamos lá dar uma olhada no som dele top viu, alto ponto, matador aqui, dois médios aqui, não sei se é de 12 polegadas ou é de 8 né, peça de 8 matador atador som internos aí é top viu parabéns nossos amigos aí, papai e vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Augusto né, sou aqui da Paraíba manda uma, manda um grande abraço né, pra o Lucas, meu irmão, abração pra Lucas aí abração pra Augusto aí, topado galera, topado e gosta de automotivo alto-falante aqui, Rádio Power né, dos novos, bora dar uma olhada aqui no som aí um Tarambos aqui, Tarambos é top né, é processador da Expert aqui um Band Elite né, esse aqui é 4000 né, deve ser só um modo aqui né, esse modo, ou, quer dizer, dois modos, tem um Tarambos ali e uma fonte Tarambos também essa música é massa hein ótima escolha, o Rádio Power é lindo demais pensa no alto-falante bonito que eu acho, pessoalmente viu gente, não tô ganhando nada com isso pra falar isso é porque eu acho bonito demais o alto-falante vamos fazer daí uma a corneta pancadão aqui macho, ó os modos lá, olha, coisa linda olha o que é que é perfeição aí macho processador da JFA, mano J4 J4 é, deve ser isso rapaz, o negócio tá bem feito viu cara, tudo Tarambos aqui barramento, tudo top um leds aqui cara se todo né, porta modos fosse assim né tudo perfeito, olha a afiação aqui macho quando deixa eu voltar aqui um pouquinho quando você envelopa aqui o as caixas fica massa viu fica top demais né você vê nas caixas fica meio feio mas quando você bota tipo estatete aqui fica top parabéns aí pro nosso amigo Eduardo cara com respeitado e vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Felipe Vazia né Vazia Alegre de Ceará o pessoal do Ceará também é top a cidade do Paredão Paredão, Paredão que pena que tá discriminado o alto-falante eu não sei, peço Triton né ou da Eros que é uma caixa de trio parece né é isso mesmo, alto-falante, a Twitch, corneta e média ali você quer um porta-mala maior mas é top é o 3K6, o 3K eu pensei que era um da Triton mas não é é o 3K top demais, estrobo aqui viu se você quiser participar de um sorteio do estrobo né esses luzes aqui vermelho aqui vou deixar um link aqui da descrição do sorteio viu você pode participar pode seguir meu outro canal também quando eu chegar a 1000 inscritos a gente faz um sorteio né e você pode ganhar esse estrobo aí grátis top, top top esse som aqui é do nosso amigo Fred né Silva sou daqui de Salinas, Minas Gerais pessoal do Minas Gerais também tudo ligado aí muito obrigado Deus abençoe a cada um ai que chão cadê o som rapaz? só vai aparecer a boca das cornetas quando for gravar gente, vocês procurem se o som ficar todo assim vocês procurem gravar um dia claro né vamos gravar só doido porque aqui só vem as cornetas aqui esses autofanato aqui não sei nada top mas tem alguma corra trelando aí Fred tem alguma corra trelando você botou no escureiro não estou não faz isso não isso é uma bichona esse som aqui é do nosso amigo né Guedes né sou de Manaus manda um salve pessoal do Manaus também o nosso amigo é o nome dele é que é Stan né eu botei só Guedes aqui mas o nome dele é esse é outro nome né sobrenome é Guedes vou dar uma olhada aqui do som dele aqui é um amplificador né ele fez uma caixa aqui com o amplificador ligou na TV aqui ó top eu tô falando do JBL tava indo de longe aqui JBL é muito pouco usado quer dizer é pouco usado esse alto-falante né da JBL do que vai lá é que eu vou colocar é que eu vou até achar era do que ela eita amplificador rapaz usei muito isso aqui passei anos e anos usando um né o bicho queimou do nada rapaz é papai meu era meu som preferido e vamos olhar aqui na gambiá nosso amigo Gustavo Mendes né é buique Pernambuco né gambiá no bom sentido ver muito é máximo sozinho é postei um vídeo aí você meu posto todo qualquer tipo de som o som gente é cara é um suor né gente você pode ter um alto-falante ali já é um som é o máximo que você conseguiu não vou ter que é o Gustavo aqui só pode ser só mas tem muita gente só tem dinheiro para aquilo aí muita gente que discriminar que são fica posta nesses cães aqui não sei nem nem som meu amigo eu posso é tudo porque eu sei quando eu tinha um sou desse aqui era tudo para mim entendeu eu posto tudo entendeu é a grande satisfação o cara que manda um vídeo desse aqui para mim é que satisfação demais alegria quando vê o som dele daqui cara no canal não tem uma discriminação não ruim é nada não é nada você não tem nada tem muita gente que queria ter um som desse aqui não tem certo a dica aí se você não gosta eu gosto esse de som para o canal assistir o canal não tem problema nenhum coração mas gente quem não gostar se lasque não não é se lasque já bom e qual o sonho dele aqui a botou o sonho dele aqui a meta aqui ó topa pai eu posto tudo o canal é meu quem não gostar não assista mais hora mapa esse só que é nosso amigo João Carlos né bobinha massa e bobinha massa placa MP3 aqui né comprei um monte de placa oito placa comprei outro placa para fazer um monte de som aí e ainda tá para chegar acho que não vai chegar não mas comprei aí do Alinx Pass né bora ver se você chega né top top gostei da cozinha aí do bandeira das bandeira dos Estados Unidos e vamos olhar aqui no nosso nosso amigo Léo de Belo né Belo Jardim bom também ó umas três casas aqui frontal né top em frontal toca para bexiga parabéns aí cara o vídeo aqui até novo rapaz o leozão respeitado com o som dele hein e vamos olhar aqui aqui no nosso nosso amigo Luan Barbosa ele mandou o vídeo para gente aí com som diferente ó fez como igual eu botou na sala é isso aí Bob na sala é tô viu cara o lezão aqui gostei e só pode eu não sei vou lá ó a gente sei que é qual é a caixa que ele fez o leliz e só viu gostei 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 esse som aqui é nosso amigo Lucas Agile forrozeiro é o seu nome do som dele Lucas só no churrascão aqui é um aqui é um um snake parece esse snake é forte é snake mesmo parabéns nosso amigo lucas esse só que é nosso amigo marcelo santo né ele que mora em natal rio grande do norte pessoal do rio grande do norte também ó eita esses amplificadores assim eita me dá uma saudade o homem gosta de som eita essa música é massa hein só lembra do canal do Bruno da Infinix né ele toca essa música aí acho massa demais mano e o subgrave aqui se você não tiver fome de ouvido é melhor você botar viu a pão subgrave aqui é louco demais caraca velho esses microsystems aqueles Aiva Aiva aqueles microsystems desses aqui dos antigos meu amigo é porque acabou nas Aiva né meu amigo aquele bicho é um subgrave na casa do meu amigo que é um dia qualquer dia que eu for no bala dele lá eu vou filmar é muito forte cara é um subgrave eu pensei que era o som dele automotivo dele baixa frequência mesmo parabéns nosso amigo Marcelo aí só top e vamos olhar aqui no som nosso amigo Mateus né manda um alô para galera de panelas Pernambuco Pernambuco aí abração Pernambuco aí chama 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 Pernambuco não sei se é o 3K aqui ou é o 4.5 será se não vai dar uma pancada só viu rapaz caixão aqui tá top viu caixa trio meu amigo já vi uma é porque só tinha um médio né só tinha um médio uma tweet uma corneta lá na uma lá no vigário meu amigo esse carro é tipo ele que tá aí ó mas só que só tinha um médio esse som tava dentro um um Hilux né Hilux tampado ali só com a a coisa aberta aquela grátis sei lá lá eu só tocando lá de cá para o paredão aí tá bom né o paredão pensei que era um som dentro dele quando eu fui pegar a cerveja eu vi um som desse tamanho aqui alto falando de doce de 18 polegado fiquei bicho cara só um porno e um subgrávida a bexiga o que tá aqui o taca chovera me lembra muito vê que tá aqui rapaz eu fiquei foi bicho viu a bicha tá alinhada top parabéns nosso amigo Mateus e vamos olhar aqui no som nosso amigo e logo é o nome do som né quadro e lobo mal né pedrinho presidente do outra vamos dar uma olhada aqui BC acústica rapaz gostei dos leds aqui é um vídeo pequeno já terminou rapaz que é e vamos olhar aqui no som nosso amigo Rafael de Brasília né pessoal da Brasília Brasília não é só da Brasília Brasília Amarela não é Rafael de Brasília bora e o subgrávida top e olha só essa caixinha e agora é bem mais fácil é mené toca aqui na estraia Rafael vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Renan de Colônia da do burguéia né Piauí aqui é um amplificador para esse amplificador ah meu amigo tu botou o som alto demais da estrada Renan respeitado hein gostei da mesa da mesinha aqui ó cara que botou um amplificador aqui top cara só vai só aumentou o som demais tá estrelando mas é o celular que não aguenta né deve ser isso e vamos olhar aqui no som nosso amigo Rodrigo Vitor dos Santos né é meu parente dos Santos de São Paulo Ferraz de e aí só pode ser de São Paulo vem ouvir o funk aí top ó cara gostei aí cara aí eu com o som desse gostei ó dor médio dos cornetas né é um Eros né dos novos aqui nós falamos top mais gostei e vamos olhar aqui não sou nosso amigo Wesley né de Bonito da Bahia pessoal da Bahia também muito obrigado mesmo pessoal que gosta de só do motivo Miguel da Bahia respeitado abraço o nosso amigo Emerson som né que tem um canal aí e paredinha da Érica é top E aí e a pacaxinha tá top cara gostei do 3D aqui agora se eu fosse tocar botar esse médio bem aqui em cima da caixa e aqui é um selene viu dos antigamos é top parabéns aí Wesley som e vamos olhar aí só um louco aqui né só Pipe que chá da Ceará né esse nome é isso aqui é meio estranho isso aqui é o que é mesmo cara 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 lutador né tem aquele negócio aqui olha cara lutador eu nunca vi isso aqui de pé que eu tenho vontade de ver só que passa no filme tinha vontade de ver a ave maria matador aqui olha os ferro lá em cima eu tô indo mais por sorte que por sol balas e até espada mano rapaz isso aqui é um monumento meu e o grave tá orando hein cara muito top olha só top parabéns pelo sonho parabéns pelas armas aí e vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Wesley Welton né é Ricardo Jacobina Bahia olha olha a música com o que que fizeram com a música do menino e o que que eu tô indo só para o esquema de pneu top em quatro amigo meu e para o crime de ata a apanha Bob aqui ó acho que é nosso amigo já mostrei essa Bob já não vi o que que é isso aqui ó quando bateu grava ali o rotímetro baixa né e até o copo tá mexendo né agora essa massa essa música é mais meu amigo sem rua demais é em rua eu não consigo ouvir uma música ouvir uma opinião minha desculpa eu cantor mas eu fui atendido era só a música tem a batida tão massa né fica na cabeça né queria botar só um trecho da musa embora para reclamar e nosso amigo aí então soma essa uma caixa né que eu mostrei até no canal aqui amigo Welton top o cantor vai me lixar é vamos dar uma olhada aqui nosso amigo no som do nosso amigo Valdeilson né Valdeilson meu amigo médio aqui tá meu amigo Ze Rotorrentita é forte hein parabéns aí meu correio e vamos olhar aqui na Bob nosso amigo Vitor de Altos né Altos Piauí né E aí eu já mostrei o vídeo eu que vendi minha caixa do Nicolás para o o Vitor aqui e aquele som antigo dele ele tá reformando esse som Toninho botando a caixa Nicolás mexendo o som todo que a pouco tem vídeo novo aí né nosso amigo Vitor top mesa de som aqui da excesso também tem um comprar uma né você quer dois canais meia da excesso Bora ver se é boa né top 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 toda vermelha né tá e vamos aqui nessa pobre né pessoal Bob engraçado só mesmo do Vitor Gabriel né Vitor Gabriel vamos dar uma olhada aqui o pessoal do Sul gosta né só de Rondônia também né o cara gostei dos membros aqui ó diferente cara nunca tinha visto não e vamos olhar aqui um sou nosso amigo Alberto de Caetes né Pernambuco pessoal de Pernambuco aí também show mas eu tenho orgulho dessa vida diva que é isso e foi isso que incomoda quando sair trancado Adalberto só filmou o alto falando meu amigo filme com o São Paulo filme na casa tô cara pé na bocão tá bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado vocês que assistiram o som dos inscritos na próxima semana tem mais viu eu devia postar esse vídeo sexta-feira mas não deu estou postando aqui domingo certo muito obrigado a todos que Deus abençoe a cada um e se seu vídeo não aparecer hoje vai aparecer em outro vídeo viu obrigado aí por esperar tanto né eu sempre pego os vídeos mais antigos viu gente por isso que demora às vezes né mas sempre sabe eu não se preocupe que sempre vai sair seu vídeo se alguma coisa acontecer com o Gmail mas eu sempre falo para vocês que Deus abençoe a todos ótimo domingão ótimo tudo para vocês aí e ótima semana quando começa em ótimo dia valeu sim obrigado continue muito obrigado de coração mas gente quem não gostar se lasque não não é assim se lasque se arrombe se arrombe